Isaías, capítulo 50 O Senhor Deus diz ao seu povo Será que vocês acham que eu os mandei embora Como um homem manda embora a sua mulher? Então, onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos A fim de pagar as minhas dívidas? Não! Vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados Eu os mandei embora por causa das suas maldades Por que é que ninguém foi me encontrar Quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não! É só eu dar uma ordem E o mar seca Faço os rios virarem um deserto Assim, por falta de água Os peixes morrem de sede E começam a chegar Mal Posso cobrir de escuridão o céu Posso fazer vestir roupa de luto O Senhor Deus me ensina o que devo dizer A fim de animar os que estão cansados Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir Com atenção o que Ele vai dizer O Senhor Deus me deu entendimento E eu não me revoltei Nem fugi dEle Ofereci as minhas costas aos que batiam E o rosto aos que arrancavam a minha barba Não tentei me esconder Quando me xingavam e cuspiam no meu rosto Mas eu não me sinto envergonhado Pois o Senhor Deus me ajuda Por isso, eu fico firme como uma rocha E sei que não serei humilhado Pois o meu defensor está perto Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação O Senhor Deus é quem me defende E por isso ninguém poderá me condenar Todos os meus inimigos desaparecerão Serão como um vestido que as traças destruíram Escutem Vocês que temem o Senhor E obedecem as ordens do seu servo Se o caminho em que andam é escuro Sem nenhum raio de luz Confiem no Senhor Ponham a sua esperança no seu Deus Mas vocês que acendem uma fogueira E se armam com flechas incendiárias Todos vocês cairão no fogo que acenderam E serão mortos pelas suas próprias flechas O Senhor mandará esse castigo Um sofrimento horrível Os espera